A número regimental declara aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado professor Clayton. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, a linha C do regimento interno, seja formulado voto de congratulação com Diocese de Oliveira, pelo jubileu de 80 anos da sua criação. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Dom Miguel Ângelo Freitas Ribeiro, na praça Dom Manuelito Chagas, 40, em Oliveira. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam o requerimento, os deputados que discordem do requerimento, por favor, se manifestarem. Não havendo discordância, fica aprovado o requerimento. Requerimento do deputado professor Clayton. O deputado que subscreve requer a vossa excelência no artigo 100, nos termos do artigo 100, parágrafo 9, com o artigo 263, parágrafo 10 segundo do regimento interno, seja encaminhada a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informação em que conste a discriminação detalhada do valor recebido pelo subsecretário de Estado da Fazenda, senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, no mês de novembro de 2021, a título de demais eventuais no valor de R$ 191.746,00. Os deputados que discordam do requerimento, por favor, se manifestarem. Não havendo nenhum deputado contrário, aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Mauro Tramontes. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do regimento interno, seja realizado da audiência de convidados para debater a dificuldade da população dos municípios mineradores atingidos pelas fortes chuvas do Estado. O deputado, os deputados que discordam deste requerimento, por favor, se manifestarem. Não havendo nenhum deputado contrário ao requerimento, aprovado. O deputado, 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 o deputado. Então, eu vou... Senhor presidente. Deixa eu já passar para ele. Nós temos aqui três requerimentos de minha autoria, aí eu quero passar a presidência ao professor Cleito para que coloque esse requerimento em votação. Eu vou fazer a leitura e depois passo para a presidência ao professor Cleito. Requerimento de comissão. Deputado Virgílio, assim que terminar aqui, eu... Muito obrigado. Estou voltando e eu te passo. Presidente, eu peço que faça a leitura dos requerimentos. Eu vou fazer a leitura dos três, tá, professor Cleito? Perfeitamente. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação dos 462 candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público para aprovimento do cargo de perito criminal, edital número 3 de 2021, da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Requerimento nº 11.494, de 2022. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater junto aos municípios mineiros a atuação do governo estadual frente aos estragos ocasionados pelas chuvas. Requerimento nº 11.495, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a situação precária que se encontra nas rodovias estaduais. Passo a presidência ao deputado professor Cleiton. Em votação dos três requerimentos, os deputados que discordam se manifestam. Não havendo manifestação, estão aprovados os requerimentos. devolvo a presidência ao deputado Marquinhos Lemos. Obrigado, professor Cleiton. Quero passar a palavra ao deputado Vigílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Deputado Marquinhos Lemos, deputado professor Cleiton. Eu, como era de costume, sempre apresentei relatórios a respeito do trabalho que vimos desenvolvendo a respeito do item 1.1 do acordo da VARC. E, precisamente, é isso que vou rapidamente em palavras fazer aqui, encaminho o relatório na próxima reunião, para ser lido na próxima reunião. Evidentemente, é um relatório da minha parte, a uma prestação de contas do relator do tema para a comissão, é alvo de apreciação formal, que pede que cada um pode opinar sobre o desenvolvimento dos trabalhos. Até porque teremos uma reunião com presença de representantes das diversas áreas, daquele trecho do Rio Parapeba, alvo do trabalho, da primeira fase de trabalho que desenvolvemos. De lá para cá, senhor presidente, desde que terminamos o trabalho de coleta, a coleta primária de sugestões feitas lá nos municípios daquelas regiões que foram alvo da nossa primeira fase, dos três municípios, estabelecimos um relatório que é de conhecimento da comissão, que foi enviada para os comprometentes, aquele pacote de sugestões, chamado caderno de pré-projetos, foi encaminhado e estaríamos dependendo apenas de uma formalização de uma consulta direta, que era a ideia para os atingidos, e evidentemente, havendo concordância da comissão dos comprometentes, dos dois ministérios públicos, mais da defensoria pública, com participação do governo do Estado e também da empresa, sem direito a voto, mas com participação. Pois bem, isso basicamente foi de meados do ano passado, e desde então, esse trabalho se encontra lá. O trabalho que eu pretendia está rápido, está um desenvolvimento muito rápido, tanto que ele já atribuía a uma entidade que me pareceu, inclusive foi discutido com os representantes dos atingidos, a UENC, a Universidade Estadual de Minas Gerais, e através da sua fundação, que é apta para isso, faria, uma vez aprovado, faria a escolha das diversas entidades executoras de cada projeto, e ali já recomendando que seriam entidades de natureza pública, poderia ser algum, poderia ser um sindicato, um creio, mas de um modo geral, as fundações das diversas universidades públicas, seja a Unimonde, seja o FMG, seja o Bissosa, teria um papel muito importante. Mas desde então, e recebi uma correspondência que estará anexada a esse relatório, onde os comprometentes justificam que ainda não puderam dar andamento a isso, que eles estão ainda em busca de um modelo de aplicação do acordo no que se refere ao item 1.1, eles estão, tiveram uma ideia muito semelhante a que nós propusemos, só que em lugar de fazer de imediato com a UENG e com a FAPMIG, que é a sua fundação, eles optaram pela Fundação Getúlio Vargas. E a fundação está montando ainda um projeto e vai enviar, mas o modelo é muito semelhante. E, inclusive, mas não tem um prazo, de pese que a legislação estabelece que teriam quatro meses desde a formação do encontro, mas é compreensível, e vem a serramenta de pandemia, vem enchente, vem emissão de coisa, e, naturalmente, os ministérios públicos, a Defensoria Pública, com outros afacentes que têm também, esse assunto ainda não foi abordado. Então, eu estou só adiantando os pontos, que são pontos que cabem, inclusive, algum tipo de execução. Eu ouvi isso das diversas vezes, até por causa da minha inserção pessoal, eu pessoalmente sou de governo, que é um dos municípios indígenas, há uma vontade muito grande que pelo menos alguma coisa fosse implementada no quanto prazo. No caso, a implantação de internet de alta velocidade seria uma conquista fantástica e viável no curto prazo. A medicina à distância, também é outra coisa que está ali, as pessoas cada vez mais sonham em ter tecnologia para o bem-estar daquela população ribeirinha, das populações de distritos, enfim, e até mesmo das cidades. Isso poderia ser feito, e até a própria UIG, ela tem, através da FEDECIT, a mesma FEDECIT, já tem experimentos desse sentido. Então, é só para anunciar, eu vou deixar para fazer, entregar o relatório formal, que já apontei aqui o conteúdo, anexado da correspondência que recebi, dos comprometentes, com as justificativas que dão e com o modelo de trabalho que pretende. Nós teremos aqui uma coisa que está há muito tempo já aprovada, mas nós teremos a realização de uma audiência pública exatamente com os representantes daqueles territórios. Então, também apresentarei o relatório, e porque não faço hoje, eu farei simultaneamente com aquela reunião. Porque pode ser que surjam algumas outras sugestões e procurarem incorporar não só as duas que citei, porque já escolhi, mas alguém pode ter alguma outra ideia de algo que possa ser feito de imediato, independente desse procedimento ainda de longo prazo, que ainda está sendo amadurecido no âmbito da Comissão dos Comprometentes. Então, é o relatório verbal que faço aqui. Eu apresentarei na próxima reunião, simultaneamente com a realização da audiência pública com os representantes dos territórios atingidos ali no médio e baixo para o bem. Agradeço a participação do deputado Virgílio e vamos estar agendando as nossas audiências, claro, dentro das condições impostas agora pelas questões agora do vírus, que nós vamos ter algumas limitações. Presidente, essa eu creio que já está marcada no dia 9, logo depois do Carnaval. Dia 9? Eu citei aqui. Está. Está, deputado Virgílio, então, está confirmado já para o dia 9 a nossa audiência e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado e um bom dia a todos.